E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Arthur Hoje a gente vai jogar uma partida de Free Fire junto com meu pai Isso aí pessoal, hoje estreia do Free Fire no canal Vamos tentar fazer tudo dar certo na medida do possível Vamos jogar uma partida solo, o Arthur já deu uma treinadinha boa Ele vai mostrar o perfil agora pra vocês Eu tô nível 6, eu tenho 18 caveirinhas Isso, não reparem pessoal, a gente não tá gravando a câmera É pra tentar facilitar o jogo rodar mais suave A gente tentou fazer uma gravação agora há pouco com a câmera e bugou muito Comei bugadinho, então pra não ficar aquele aspecto chato pra vocês A gente vai tentar fazer sem a câmera, certo? É claro Olha aí nossas estatísticas 20 partidas jogadas, temos uma vitória já e 46 abates No duo e no squad a gente tem uma partida, mas nada de vitória, nada de abate, certo? Agora vamos jogar uma partida solo E o Arthur vai tentar ficar no mínimo no top 10, certo? Então bora pra vinheta Agora a gente vai pular Vamos ver onde a gente pode pular Escolhe uma área bem boa pra gente Zona segura aparecerá em breve 10 minutos Estamos esquiando Agora do nada apareceu um paraquedas Aí já tem bastante, é uma área bem urbana Já tem uns prédiozinhos bons Ele abre sozinho ou tu vai apertar a valer? Ele abre sozinho Então tá, descendo bastante Descer aqui nesse balcão Galpão? Uhum, criou Beleza, vamos ver se tem alguma coisa que se aproveite Tem gente ali, é matinho? Matinho Matinho, tá bom Agora que a gente consiga pegar alguma coisa Antes da galera aparecer Começar a chumbar a gente Olha, já tem coisas brilhando Faz a volta, a porta deve ser do lado Olha aí, que doido Já pegou tudo? Ah, eu adoro essa arma Carga rápida Granada Olha, ali é o que? Tem soco Capacete Uma mochilinha Perdão, uma mochilinha Tem um carrinho de golfe lá Dá pra dar uma bandinha Ali tem uma coisa piscando, ó Vermelhinha Ah, cogumelo Adianta? O que que isso aí faz? Não sei Aumenta, aumenta a minha defesa Ah, beleza Tipo, se eu tomar dano, isso aqui vai recuperar Ah, show de bola Pega aí, ó Esse carrinho do... Olha, tem o Jeep do Exército lá naquela garagem também Prefiro carrinho de golfe Esse aí, beleza Vai catar mais coisa E já tem gente eliminada, hein Estamos no top 47 Beleza? Lembrando que a meta é tentar ficar pelo menos nos 10 Só cuida pra eu ficar muito exposto aí pra não tomar dano Enquanto a gente não tava gravando, né Eu fiquei em top 2 Isso aí, o Arthur Ele é bonzinho no jogo, hein Não menospreza em ele Eu que sou ruim É verdade Vai trocar de carro Uhum Cuidado pra não tomar Pode ser uma armadilha Olha, tem coisa ali na frente do Free Fire Cuidado que pode ser uma armadilha Pode alguém atirar no esquema ali No barril ali e matar mais Então, vamos lá, beleza Tem mais coisa piscando do outro lado Não? Então tá Essas armas aí é suficiente? Aham Ó, já estamos no top 40, pessoal Enquanto isso, a gente vai dar uma banda de caminhoneta Assim a gente evita também o pessoal E procura um pouco, né Vamos ver quem anda pela rua Vai devagarinho, devagarinho Pra não bugar Ó, lá atrás tem um jipe esperando Talvez tenha gente aí Ó, estamos no top 36 Não cruzamos com ninguém ainda Ou pelo menos passou batido Porque a gente não localizou nenhum Não tomamos nenhum tiro 35 Beleza, mais 25 mortes A gente chega no top 10 Hum, é mesmo Onde é que a zona segura não apareceu ainda? Ah, não apareceu ainda A do 20 segundos É, tem um caminhão parado ali, ó Você quer armadilha? Não Não, beleza Cuidado, vamos Estamos no top 32 Não fizemos nada ainda Mas a gente já tava Meio caminho andado Dá pra atropelar pessoas Ah, dá pra atropelar, beleza De 48 que começou Já são 32, são 16 mortes Na verdade começou com 50 50 Ah, quando eu vi já tava 48 Alguém já deve ter morrido Então, beleza Estamos bem O que é a zona segura ali? Estamos dentro? Aham, não Não Onde é que tá a zona segura? Ah, tá na beiradinha Ah, tem alguém chumbando a gente Não, é que eu bati na pedra Aham Mas teve um Ah, tá barbeiro aí, guri Teve alguém ali Ó, se tu subir o morro A gente entra na zona segura Que bom Beleza Cuidado que ele não sabe Não sabe montanha, né? Ai, a Janger As granadas vão cair bem ali Ah, tem essa ainda Alguém tá atirando E é de cima Ali, ó Atropela ele Ah, é Errou Ah, eu bati na árvore Dá uma rézinha Dá ré Ali, tá descendo Tá lá na pedra Vamos lá Vamos tentar fazer um atropelamento Cuidado Vem Pum Ah, não Dá uns cavalinhos de pau Ligeiro, ligeiro, ligeiro Ele não vai subir Pega e mira nele Fica atrás do carro Tu é bom na mira Ah, ele sumiu da mira Aí, mete, mete, mete Aí, matamos um Arthur é mito, rapaz Não é assim que ele Pegar ele, rapaz Já temos uma morte Top 24 Mais Ah, não Foi batido Drone foi ativado O Arthur é bom na mira Mas é barbeiro Uma barba Rapaz Isso é um morrinho Tá dando Tá bom Estamos dentro da zona segura, né Aham Beleza Volta pra estrada Ele vai pra estrada Beleza Vamos nos manter Onde é seguro Já temos uma vitória Devagar, devagar Devagar Vai descer o morro Eu tô freando Calma Aí, ó Estamos seguro Na zona segura Beleza Vamos na manha Querendo ou não A gente consegue morrer dentro do carro Sim Tá, mas pelo menos a gente tá de carro Se a gente tomar algum dano Ah, aqui não dá pra ver Dá a volta aí Olha ali um avião Não, um drone ali Olha, tem um monte de coisa Tem alguém chupando na gente É o drone que tá atirando? Não Essa pessoa ali Ai, que massa Cuidado, cuidado Ali, ali, ali De frente, na frente Eu tô tentando Vai que tu tá bem Vai que tu tá bem Desce do carro e chumba ela Tu é bom na mira à distância Vai, vai, vai Tá tomando dano? Aí, mateu Beleza Tira na headshot Tem mais um aí Cuidado Cuidado Tu não tem kit médico? Tem Pega o carro Dá uma réia e vai daí Tu tá tomando dano Pega o carro Eu não sei onde ele tá Entra no carro Ali Vai, vai, vai Ligeira o dinheiro Tô tirando Calma, calma, calma Ah Tá bom, tá bom Não morreu Tá com 17 de vida Usa o kit médico Três Ah, demorou Que merda, hein Certo, pessoal Vamos tentar começar Mais uma partidinha Em busca do top 10 É a nossa meta No videozinho de hoje Mete um comissário E vamos lá Beleza Voltamos Para o nosso mapa Agora tu tá dando Aquela descidinha básica Fábrica no Sei lá como é que é o nome Esse traco aí Chegamos numa parte Parece uma zona meio urbana Tem uma usina Uma fábrica Um negócio do tipo assim Já apareceu Nos paraquedas Descendo bem rápido Agora ele encabeçou E pum Foi no paraquedas Vai na fábrica Ou vai nas casas ali Fábrica Fábrica Beleza 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 Agora vai entrar Já chegamos perto De algum lugar Eita Tem algo aí para nós Mochilinha Kit médico Beleza Olha o basicão Ali aparece Tem mais coisa Mais uma mochila Mochila nível 2 Toda mochila é nível 2 Três Vamos nos Olha lá Tem um negocinho Vamos nos aparatar Vamos ficar cheio De munição De arma De capacete De pistola De munição De mão infinita Tem mais um kit médico Ali Muito impotente Pegou uma mirinha Show de bola Aí é fechado Vamos ver ali Foi onde a gente foi Vamos naquela construção Ali Não Dá uma olhada Ali que a gente consegue Zona segura Aparecerá em 2 Minutos Minutos E 10 segundos Ainda tem 50 Vivo Não Agora tem 49 Beleza Vamos tomar cuidado Nessa zona aí Que talvez tenha gente Opa Mais armas Munição Beleza Vamos virar a câmera Para facilitar o negócio Cuidado Tem gente ali? Tem Tu não é ninja Eu não vi nada É que tem Aparece aqui Talvez ele esteja escondido Olha lá Olha lá Atira no vermelho Não morreu Ah droga Já achamos alguém Demos algum dano Sony matou o Lucas Poxa vida Cuidado Cuidado que ele deu até ir atrás Beleza A princípio não tem ninguém Cuidado da retaguarda Pega as coisas piscando aí E vamos Desapar a peta Cuidado que do lado Deve ter gente Beleza Mais uma arma Munição Ano segura Ainda não apareceu Arthur já entrou em combate Mas Aparentemente Ele não morreu Deve estar fugindo Para alguma beirada Estamos ainda pendentes Ano segura Arthur achou alguma coisa Arthur achou um cara correndo ali Fugiu Mas não vem porque é cagão Olha lá Vai atravessar correndo Vem na tua frente Mentira Ele entrou Que bom Ele está só com 13 Duas balas Ele entrou No esqueminha Está ali Vai 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 Não adianta Vamos lá Tu vai tentar matar ele Ou tu vai Vou tentar matar ele Então tá Cuidado Já temos Estamos no top 41 Lembrando que a meta do vídeo É o top 10 Se der Deus Se não der Passar Ali 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 Ah, campo aberto. Castei, alguém te atirando. Eu tô mandando de alguém. Ah, atrás de ti, cuidado. Red hot shot, red hot shot. Ah, não dá. Vai, vai, vai. Mete bom, vai de bronca. Mete bronca, vai, vai, vai. Aí, aí, matou? Não, alguém matou ele. Ih, atrás de nós. Ah, cuidado. Aí, pelo menos pegamos um. Trinta e sete. Sai daí que aí é a zona de tiro, hein. Tia Coca atrás desse stun que usa kit médico. Quero, pera. Vai morrer. Aí, kit médico, beleza. Recupera tudo ou só um pedaço? Só um pedaço. Bom, vamos ver até onde recupera. Se não, usa de novo. Usa de novo. Ah, não, peraí. Ah, atrás de nós. Lá, lá atrás. Nossa, se desce pra aproximar, a mira era bom. Ele tá descendo, beleza. Esconde, troca. Tem aquela outra pistolinha que tem 12. Ele tá vindo. Ah, tem mais um, nossa. A gente tá muito exposto. Foge que tá vindo atrás de nós pela lateral também. Esquece. Virou demais a cama. É isso. Esconde aí atrás dessa caixa. Isso. Entre a caixa e o container. Isso. Fica com o cadê. Não, aqui, ó. Atrás da caixa. Isso. Porque daí o container fica de um lado. E a caixa do outro. Beleza. Recupera a vida. Tá com meia só. Beleza. Estamos no top 33. Tivemos alguns enfrentamentos. A gente tá meio sem munição. A gente tem que esperar. A zona segura vai diminuir. A gente tá fora da zona segura. A gente vai ter que subir aquele morro lá. Nossa, tem bois ali. Aonde? Ali. Lá em cima. Eles estão se matando. Cuidado. Vamos deixar eles se matarem. Vamos subir o morro. Tem que subir ali. Se conseguir achar um carro. Vai pro outro lado. Cuidado. Ele tá do outro lado da parede. Nossa, o pessoal tá se matando aí na fábrica. Sai daí. Top 28. Tu tem pouca bala lá. Tu não vai conseguir matar ninguém. Ai. Vixi, ó. Vamos garantir primeiro o exame seguro. No top 27 o drone foi ativado. O drone ele bota no seu localização. Corre, corre, corre. Tô tentando. Aí vamos atrás de munição, alguma coisa aí. Vida a gente já deu uma recuperadinha. Mas igual o kit médico tá na mão. Ainda bem que tá dando pra correr. Vamos meter um galpão ali. Vamos ver se dá pra salvar. 26. Vamos 26. Que pobre que a gente ficou na partida anterior? Foi por aí também. 26, 28, 21. Alguma coisa assim. Já me esqueci. Ali é fechado. Não vai dar pra entrar. Mas de repente tem alguma coisa em volta pra pegar. Vai por trás. Vai por trás pra garantir. Não vai pela frente. E tem gente atrás. Sim, essa é a ideia. Tá, beleza. Ali, ali. Ih, sai aí, sai aí. Que a gente não tem bala. Vira a câmera. Faz a volta no prédio. Faz a volta no prédio. Já. Eu miro na cabeça, Carol. Não, não, não. Tem pouca bala. Não dá pra entrar em batalha. Usou o kit médico. A gente tá quase morto. Beleza. Tá. Dá o 22. Matamos um. A gente tá sem munição. Tem que acatar uma muniçãozinha. Vamos numa construção, alguma coisa aí. Esquece aquele cara ali em cima. Só se mantém na zona segura. Ai, morre. E corre. E corre. Tem um monte. Ai, ai, ai. Morre. Desce o morro. Desce o morro. Eles perdem a visão pra atirar da gente. Isso. Dribla a árvore e a pedra. Isso. Fica na frente deles. Beleza. A casinha tem que ter alguma coisa pra ajudar a gente. A gente tá sem... Temos 100 bala. Meia vida. Ali, beleza. Já é alguma coisa. O que é o folclete é prova de bala. Folclete. Munição. É uma arma. Ó, já temos alguma coisa pra atirar. Ó, mais uma arma ali, ó. Não, é aqui. Ah, é a nossa que tá sem nada. Tá. Sobe o segundo andar. Vamos tentar ver se lá em cima, antes de tentar atirar, vamos ver se tem alguma coisa pra pegar. Ah, eu gosto dessa arma. Nossa, então já pega aí. Capacete. Miso 2. Aí, show. Já melhorou. Temos 37 balas e um pouco de equipamento. Cuida a mira aí, cuida pra ninguém te ver. O top 19, pessoal. Mais 9. Cuida pra não entrar em enfrentamento de graça. A gente tá aqui só com meia vida, hein. Vou tentar manter próximo do top 10. Estamos no 19. O número da frente tá certo, né? Tá. Faz o seguinte. A gente tá na zona segura ainda? Uhum. Vai pra tua esquerda. Por outro lado. Isso. E vai indo. Vira a câmera pra ti. Isso. E vai indo que aparentemente... Não, fora da rua. Fora da rua. Top 18, pessoal. Tem umas casinhas mais pra frente. Segue indo por trás das antenas. Isso. Por trás dessa parte da antena. Porque se vier alguém de cima, a gente não tem uns por onde se esconder. Isso. Olha lá embaixo, ó. Aquelas casas lá embaixo. Mete uma ali. Vamos olhar. Essa casa da esquerda tem uma arma lá em cima. Vai na manha pra ver se não tem ninguém esperando a gente ali, né? Não. Não, ia aparecer daí se fosse, né? A gente tá no limite da área... Ali em cima, a ver se tem alguma coisa que preste. Um pente, colete, mesa. A gente tá no limite da área segura. Então, aparentemente, não vai ter ninguém aí. A gente saiu da área segura. A área segura diminuiu. Aí, vai pra dentro da casa. Olha o meu panela. Beleza. Tá bom. Ainda estamos bem. Top 18. A zona segura vai... A zona segura vai diminuir. Vai afetar a gente se a gente demorar. Vira mais pra lá. Pra esquerda. Isso. E vai. Segui ele pelo morrinho. Beleza. Estamos chegando na zona segura. Atravessando. Eu tenho tanta bala. Ó, lá tem uma coisinha piscando na frente daquela pedra. Senão que teve gente por aí. Senão tem ainda. Tá, beleza. Desce numa dessas casinhas de madeira e vamos dar uma averiguada. Onde? Acho que já... Ali, ó. Alguma coisa aconteceu aí. Ah, alguém matou. Ah, não. Nossa, tem muito kit médico. Pega, 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 pega. Kit médico. Já usa. Já usa. Usa um dos kit médicos. Eu tenho seis. Seis, beleza. Tem mais pra pegar? Tem mais. Ó, vê se é tudo boa a coisa aí. Top 15, pessoal. Top 15. Beleza. Vai pra dentro de uma casa. Top 14, pessoal. Estamos bem. A casinha de madeira aqui é menos chamativa. Beleza. Top 14. Ah, tu tem uma arma com pouca bala. Aquela que tem 31. Tem uma que esteja melhor, será? Tá. Ó, cuidado. Vai junto, tchau. Beleza. Quanto mais, melhor. Mas fica atento pra gente poder usar. Top 13, pessoal. Ah, tá. Recarregou, beleza. Agora fica atento. A gente tá no limite da área de segurança. Então, vamos fazer o seguinte. Ó lá ela brilhando lá. Alguém... Ó, top 12. Então, matamos um. Estamos na iminência de ficar no top 10. Então, faz o seguinte. O ideal era a gente adentrar um pouco mais a zona segura. Vai indo pela manhinha. Aqui, por esse morrinho. Vai pela esquerda. Vai só... Vamos só beirando de ano. Não, só pela beirada. Isso. Vamos só pela beirada. Porque a tendência, pessoal, é o pessoal ir pra dentro. Bem no miolo da zona segura, né? Top 11, pessoal. Quase no objetivo. A tendência deles é ir pro meio. Lá no meio eles se matam. A gente vai costeando. A gente vai circulando. A gente vai acompanhando a zona segura. Ele se amontou, não se mata. Ó o drone, ó o drone. A gente tá na zona do drone. Ele não vai atacar a gente? Não, gente. Top 10, pessoal. Conseguimos. O objetivo mínimo era o top 10. Já atingido. Então, top 9. Agora tudo que vier é lucro. Né, filho? Sim. Beleza. Vamos lá. A zona segura vai diminuir. Ó, estamos no limite da zona segura de novo. Igual eu falei. Indo pelas beiradinhas. Top 8. A gente tá num top razoável. Um top muito bom. O Arthur é mito aqui no Free Fire. Eu já não chegava nem no top 20. Mas ele foi muito bem. Aqui a zona segura vai diminuir de novo. Então a tendência agora é a gente começar a se matar, né? Então assim, ó. Faz o seguinte. Agora os vizinhos vão começar a fazer barulho de novo, tá pessoal? Vamos reparar. A gente tá muito exposto. Cuidado, cuidado. A gente tá muito exposto. Mas vai no meio das árvores. Isso, boa ideia que tu teve. Obrigada. Vai pelo meio das árvores. Que daí pelo menos a gente tem alguma coisa pra se defender. Top 7. A gente vai aqui no meio das bananeiras. Se a coca atrás de uma árvore, dá uma espiadinha com a mira. Pela água, a princípio, não tem ninguém. Atrás da gente ali, na torre também não. A gente tá quase na beiradinha. Opa, peraí. Volta ali em cima da ponte. Não tem ninguém ali. Deixa eu precisar aproximar. Beleza. Dá uma subidinha de leve. Vai subindo devagarinho. Aí, bem pelo meio das árvores. Vamos driblando no meio das árvores. Top 6, pessoal. Tem um chapéu. Pedalou. Ó, atrás da gente. Atrás da gente. Atrás, atrás. Atrás. Achou? Não. A árvore também faz a função de atrapalhar um pouco. Ali. Ali, achou? Tá em campo aberto. É nosso. Vai que é nosso. Ai, morre, mundiz. Não, troca de arma, troca de arma. Troca. Vai, não, vai, não. A nossa mira é muito... Aí, beleza. Top 3. Top 3. Estamos no pódio, pessoal, com duas vitórias. Matamos dois. Entrando na zona segura. Usa o kit médico. Usa um kit médico. Já garante aqui, porque a gente tem oito, né? Qualquer coisa já sabe. Foge, usa o kit médico. A gente tem pouca bala de novo. Nessa casa, se o cara não tá, ele tá esperando. Aí. Cuidado. Pode ser uma armadilha, ele pode estar só esperando a gente. Fica atrás daquela caixa ali um pouquinho. Ai, ali. Ali, ali, ali. É só mirar e é a nossa. É a nossa, é a nossa. Ai, vi. Estamos entre os dois primeiros, pessoal. A gente tá só sem bala. Ali. Tem macaxe. Ai, ali. Pega o manuco. Achou o cara? Ali, tá escondido, tá escondido. A gente tá sem muito bala. Aí. Primeirão, Arthur. Bate aí. Merecido. Arthur foi muito top. Primeira vitória aqui nas gameplays. Certo, pessoal? O que o pessoal tem que fazer pra ter mais vídeos bacanas que nem esse? Deixa seu like e se inscreva no canal! Isso aí, pessoal. Muito bom partidinha do Arthur Top. Retro Games BR nível 6. E matei 4. E o Arthur teve 4 vitórias e expomos o primeiro. Não, matei 4. Sim. Eu matei? Sim, bateu 4. 4 vitórias dentro da batalha, certo? Ah, tô. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E... Tchau. 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 Tchau.